Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InfoTV 106.3 FM. E hoje em estúdio para conversar comigo tem o poeta, escritor Virgílio Gonçalves de Oliveira e também Rogério Barbosa que vem a falar-nos de um projeto muito interessante Não te cales, voz de Carlos Lacerda. Uma homenagem ao escritor, um comunicador que nos deixou um legado que queríamos mostrar ao mundo. O lançamento da obra vai acontecer dia 4 de maio pelas 16 horas no Orfeão do Porto. Bem-vindos ao Culturando, Virgílio e também Rogério para podermos falar aqui de um grande homem. Olá, Virgílio. Correu bem a viagem até aqui. Correu sim, senhor. Foi tranquilo. Foi tudo muito tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todo o auditório da InfoMedia. E falar de Carlos Lacerda é falar de uma figura com características muito especiais. De um homem que foi da rádio, do jornalismo, do palco, porque também fazia apresentações de espetáculos, de grandes espetáculos. E numa fase mais tarde, numa fase posterior, aparece na poesia com toda aquela pujança, com toda aquela envolvência que ele transmitia, todo aquele todo, toda aquela força que emanava de dentro dele. E, infelizmente, perdeu-se o homem, ficou legado. Rogério, isto de falar de Carlos Lacerda, com um vastíssimo e riquíssimo trabalho, é, no fundo, falar de alguém que nos fica, assim, na saudade, não é? É verdade. Eu, já há muitos anos que eu conheci o Carlos Lacerda, pois tínhamos relações, assim, muito próximas. E ele era uma figura que se impunha. A presença dele, ele impunha-se onde quer que estivesse, no meio de muita gente. Mas o Carlos Lacerda impunha-se não só pela sua figura física. Um homem imponente. É, exatamente. E depois, dono de uma voz maravilhosa, uma personalidade bem vincada, sempre pronto a aconselhar as pessoas, a dar-lhes as melhores ideias. Portanto, Carlos Lacerda deixa uma saudade muito grande, no meio cultural que nós frequentamos, não é? Será sempre uma figura que nós nos iremos lembrar sempre. Será difícil, ele esquece-lo. Virgílio, isto, no fundo, apresentar este livro, não é? Este não de cales voz, é homenagear Carlos Lacerda. É homenagear o legado dele. É homenagear a obra dele, que é totalmente desconhecida, porque ele não deixou nada publicado, nunca quis publicar em vida, nunca quis publicar nada. E isto foi uma tarefa árdua, durante meses a fio, fazer uma procura exaustiva de tudo aquilo que ele tem... Deixou, deixou, escondido, entre aspas, não é? Mas conseguiu-se reunir tudo, desde 2013 até ao dia em que ele deixou de escrever. Sejam os poemas, as crónicas, os pensamentos, isso está tudo devidamente salvaguardado. E este é o primeiro passo para desvendar o Carlos Lacerda, para o dar a conhecer ao grande público, digamos assim, aos interessados por estas coisas da cultura e da poesia, sobretudo. E foi muito interessante, ou melhor, é muito interessante esta obra, porque, prefaciada por António Vitorino de Almeida, uma personalidade também muito conhecida do mundo da música, o que falar sobre isto? Um grande amigo do Carlos Lacerda, acima de tudo, um grande amigo. Havia ali muita complicidade entre os dois, e grandes espetáculos de declamação de poesia ao vivo, o António Vitorino de Almeida esteve com ele, na Pianal de Cerveira, no São Luís em Lisboa, no Teatro Circa em Braga, tantos sítios onde eles estiveram juntos, um ao piano, o outro a dizer poesia. E então agora, quem vai prefaciar o livro? Foi-me transmitido que ele gostaria, se alguma vez publicasse alguma coisa, que fosse o maestro a escrever por fácil. E então, por pessoa amiga, amiga dos dois, o também maestro Miguel Leite de Braga, chegamos ao maestro António Vitorino de Almeida, e ele disponibilizou-se logo. Disse, sim senhor, tenho muita honra e muito prazer em fazê-lo. E fez. E vai ser uma das figuras que vai estar connosco no dia 4 também. E vai estar presente, vamos relembrar aqui, dia 4, no Orfeão, no Porto. Às 16 horas. Às 16 horas da apresentação. O que é que vai acontecer nesse dia? A apresentação da obra e que novidades ou que surpresas? Olha, eu posso adiantar que, portanto, a apresentação do livro está a cargo da doutora Conceição Lima. A animação musical desse evento cultural, a cargo do grande amigo também do Paulo Rezende, quase irmão, ou mesmo irmão, embora não seja irmão de sangue, mas eram como irmãos, o Paulo Rezende vai lá estar a fazer a animação musical. E vão estar muitas pessoas amigas do Paulo Lacerda, porque querem lhe render homenagem, ouvindo aquilo que ele deixou, e adquirindo com certeza também, se for esse o seu propósito, esta obra que será, em princípio, será o primeiro de mais. Porque ele deixou tanta coisa, tanto poema, tantos pensamentos filosóficos, tantas crónicas que ele fazia, ele deixou um legado vastíssimo, que devidamente aproveitado, dá para descodificar completamente quem foi, na realidade, o Correio da Cerda, essa parte oculta do Correio da Cerda, dá para a perceber e para a entender melhor. Eu ia desafiar aqui o nosso amigo a ler um poema, pode ser, Rogério, um poema de Carlos Lacerda, até para quem nos escuta lá em casa, ouvir um pouco daquilo que estamos aqui a falar, este legado que ele deixa, que nunca quis publicar em vida, mas que agora vai, vamos ter a oportunidade de poder ter o livro dele na mão. Muito bem. O que é que vamos ouvir? Eu escolhi, para começar, um poema cujo título é igual ao título do livro, desse livro. É o poema que dá o título ao livro. É o poema que dá o título ao livro, que é O que é o poema que dá o título ao livro, O que é o poema que dá o título ao livro, não haverá relâmpago que cale, ou vento que leve, ou chuva que encharque, ou sol que queime, a voz. Não haverá cadeia que guarde, ou bala que mate, ou tribunal que silencie, a voz. Não haverá medo nos protestos, ou nos corpos tombados, ou nas mãos algemadas, ou nas cacetadas dadas, que cale a voz. Não haverá ameaças dos donos, ou chantagem dos ricos, ou acordos a cumprir que impeçam a voz. A voz. A voz dos que pedem pão. A voz dos que gritam solidariedade, e os que pedem fraternidade. A voz que exige, que se acabe com o discurso da vaidade, e se fala a verdade. É esta voz, que nada nem ninguém calará, e vai continuar a falar, enquanto houver injustiças, e prepotências a parar. Tu, 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 vós, que podes impedir mais males, nunca, nunca te cales. Carlos Lacerda. Esta voz, Virgílio, foste tu quem fez esta recolha, destes poemas todos, como é que foi possível construir este livro? Este livro, eu prometi a mim próprio, no dia em que ele partiu, quando a Teresa, a viúdo, a esposa dele, me comunicou que ele tinha acabado de partir, eu prometi a mim próprio, que não ia deixar perder o legado dele, que iria, dentro do possível, recolher tudo aquilo que ele tivesse publicado. E comecei, comecei nesse mês de julho, do ano passado, a fazer uma recolha exaustiva, de tudo aquilo que ele publicou. e comecei a guardar, mês a mês, a Ana e ano, e o livro nasce depois, porque eu disse à esposa, oh Teresa, o Carlos tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa boa, profunda, com mensagem, para os outros, isto é uma pena não se fazer um livro, deveríamos fazer um livro, ele não o fez em vida, façá-me-lo nós agora. E insisti, e persisti, e a Teresa, anuiu, disse, olha, manda-me uns poemas, quando tiveres a recolha feita, e começou a ver, eu mandei-lhe o primeiro ano, depois mandei-lhe o segundo ano, e ela começou a ver que de facto, porque a Teresa também, que não sabe, escreve, escreve poesia, escreve romances, escreve essas coisas, começou a ver que de facto, ela própria desconhecia, aquilo que ele tinha, porque ele não mostrava aquilo, ele arrumava, escrevia, e arrumava, não é? Ele não mostrava, ele tinha conhecimento de algumas coisas, mas não tinha conhecimento da maior parte das coisas, e ficou também maravilhada, com o legado, que foi aparecendo ao Lourdes Sol, digamos assim, e então, os dois combinamos, que o livro que ia sair, que o livro que ia ser feito, houve uma força, nesse sentido, digamos, muito bem direcionada, para que houvesse um livro de homenagem ao Carlos Lacerda, o primeiro livro, porque eu penso que não irá ficar por aqui, e o livro, cá está, está prestes a aparecer, estes poemas, são relativos aos primeiros anos, depois a poesia dele, vai evoluindo, e vai mudando, um pouquinho a forma, mas o Carlos Lacerda, é um homem transversal à vida, é uma voz incómoda, porque não se cala, ele naquilo que escreve, ele muitas das vezes, é corrosivo, é incisivo, e é aquele tipo de pessoa, que não vergam, ou quebram-lhe a espinha, como se estima dizer, ou então não o vergam, porque ele não se cala, até por esse, por essa forma de ser e de estar, o Não te cales vós, acho que é um título, muito apropriado, muito bem conseguido. Já agora, quem é que fez a escolha? A escolha dos poemas, foi feita pela Teresa Costa. E o título do livro? O título estávamos, ela estava muito indecisa, e não sabia, andava, andava ansiosa, por causa do título, porque não lhe ocorria nada, e um dia, um dia ao telefone, nós falamos bastante ao telefone, eu disse, a Teresa, tenho aqui um título, que eu acho que é a mesma cara dele. Tenho aqui um poema, porque este poema, não de Carlos Vó, já é posterior, àqueles que eu lhe mandei, não é? Já é de mais tarde, de 2017, ou 2016. e ela disse, manda-me o poema, e ficou maravilhada com o poema, e disse, olha, nem vai ser outro título, vai ser este mesmo. Porque isto, o título tem muito de simbólico. O Carlos Lacerda, era aquele tipo de pessoa, que nas tertulias dizia, coloquem a voz, coloca a voz, porque senão, não vos ouvem logo ao fundo. É a voz, a preocupação da voz. eu era como o homem de palco, que fazia aquelas apresentações, dos artistas, em tudo quanto era assim, nos teatros, no cineteatro, fosse lá onde fosse, nos cinemas, quando havia um espetáculo, o Carlos Lacerda estava lá. E a voz, remete-nos para o Carlos Lacerda. O nome de Carlos Lacerda é não deixar calar a voz do Carlos Lacerda. Então, o nome de Carlos Lacerda é não deixar calar a voz do Carlos Lacerda. Ele não o diz, mas dizemos-no nós através da escrita. Este livro, nós ainda não temos aqui de forma física o livro para podermos mostrar, mas eu já tive a oportunidade de ver o cartaz que me enviaste hoje, e tem uma capa muito interessante, aquela capa, a escolha da capa, queres falar um bocadinho sobre aquela capa, para quando as pessoas viram, perceberem porque é que é aquela capa. Aquela capa é uma escolha do autor, porque o autor dizia à esposa, se algum dia eu publicar um livro, como disse do prefácio que gostava que fosse o António Vitorino de Almeida, dizia, se um dia eu publicasse um livro, eu crio o maestro na capa. E então aparece o Carlos Lacerda, e aparece o maestro Vitorino de Almeida ao piano. Essa foi a melhor fotografia que nós encontramos, mas é mais uma vez a vontade dele a prevalecer, não de Carlos, Carlos Lacerda, porque aquilo que tu disseste, está a ser cumprido, está a ser cumprido, e certamente esteja ele onde estiver, está feliz, porque aquilo que ele podia estar a dar uma gargalhada nesta altura. E a dizer, estão a falar muito bem, estão a colocar bem a voz. No dia 4 de maio, no Orfeão, no Porto, vai acontecer então a apresentação, o lançamento deste livro, Não de Carlos, voz de Carlos Lacerda. Quem não puder, por qualquer motivo de força maior, estar presente, como é que pode ter o livro? Pode ter o livro de... Através de quem? Como? Editora? Não, é a edição de autor. Nós, na autora própria, vamos publicar a forma de se poder chegar ao livro, porque há meios de mandar o livro pelo correio, seja lá como for, mas nós vamos depois dizer exatamente, numa fase mais avançada, vamos dizer exatamente como adquirir o livro e através de quem. Vamos dar interesses de e-mail, vamos dar números de telemóvel, vamos... Para que as pessoas possam ou publicar no Facebook, as pessoas têm que estar atentas, não é? É, têm que estar atentas. Têm que estar atentas e nós cá estamos para satisfazer a vontade e a curiosidade das pessoas. E nós vamos agora também matar a nossa curiosidade com mais um poema, pode ser? Sim, sim. O Rogério está aqui hoje como declamador oficial, não é? O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir mais um poema. Claro que ele tem, como o Rogério disse, uma imensidade de escritos, poemas, muita coisa, não é? Ele tem milhares de poemas. E todos de alta qualidade poética. Eu estou a falar de poemas que é muito difícil escolher qualquer um. De maneira que isto é escolhido, escolhido sem ser escolhido. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Eu vou ler mais um. Ai que me vai dar Tenho fome e não me dão de comer Tenho sede e não me dão de beber Tenho ânsia de morrer Mas querem que eu continue a viver Penso a voltar a amar Mas não me deixam pensar Eu não quero aqui estar Mas obrigam-me a ficar Tento falar Manda-me calar Quero trabalhar Obrigam-me a mandrear Não tenho com o que pagar Manda-me roubar Já não aguento Só quero chorar e gritar Porra, já chega De tantos imbecis a mandar Carlos Lacerda Grande homem capaz De nos surpreender Com a sua poesia Estamos no Culturando Sejam bem-vindos Só agora se ligaram connosco A quem nos acompanha Aqui nas redes sociais No Facebook Um beijinho para todos A quem nos acompanha No 106 Sejam sempre bem-vindos Ao Culturando Todas as quintas-feiras Aqui à terça Em direto para o Facebook À quinta No 106.3 FM Se quiser estar aqui comigo À conversa Sobre os seus livros Sobre cultura Sobre os seus projetos Culturando2015 Arroba Gmail.com Hoje falamos de Carlos Lacerda E quem é quem foi No fundo Carlos Lacerda Nasceu em 1951 Na freguesia de Madalena Vila Nova de Gaia Numa família muito pobre Que o obrigou Para ajudar Ao seu sustento A trabalhar Com 9 anos E após término Do exame Da então Quarta classe Com 12 anos Foi colocado Num lar Devido à morte A sua mãe Onde continuou A trabalhar E a estudar de noite Cedo descobriu Um fervor Pela comunicação Que levou À comunicação social Escrita Como jornalista E à rádio Como locutor E produtor privado É este homem Que falamos aqui No Culturando Que vai ser Vai ter esta homenagem Já no próximo dia 4 de maio No Orfeão no Porto Com a apresentação Do seu livro Aqui trabalhado Pelo Virgílio E os amigos Virgílio Rogério E tantas outras pessoas Como a sua esposa Que tiveram este trabalho Para fazer Justo Aquilo que é Carlos Lacerda Este grande homem Escrita Que merece este destaque Virgílio Falar de Lacerda É falar de um vasto E riquíssimo trabalho Como eu dizia Há pouco Como surge no fundo Mostrar esta obra Ao público Surgiu Da ideia Da tua cabecinha Ou da cabecinha De muita gente E foi fácil Ou muito difícil Isto Surgiu Surgiu Da minha cabeça Com O consentimento Digamos assim Da esposa Portanto Eu fiz Como disse há pouco A pesquisa Mas eu acho Que lhe devo isso Porque Eu devo isso Porque o Carlos Lacerda Era um homem Que falava Para o povo Para as pessoas Era um comunicador Era um homem Das tertúlias A tertúlia Que temos presentemente No Porto No Orfeão Foi ele Que a iniciou Ele Com a falsidade Alice Queiroz Alice Queiroz Descobriu um espaço Propôs-lhe Fazer lá Qualquer coisa E Nos três desejos Na Ariosa Na altura E começou a tertúlia Pus-lhe a mesa Do jantar Agora é só Pus-lhe a mesa Três pontinhos Porque pode ser Do jantar Ou do almoço Conforme Conforme Só falta Do lanche Só falta Do lanche Também pode ser Um dia deste Será o lanche Até do pequeno almoço Era bom Aquilo Aquilo começou Lá em cima Na Ariosa Já começou bem Porque já tinham Um número Razoável De pessoas Logo na primeira Tertúlia Manteve-se por ali Durante uns tempos Depois Tivemos que mudar De local Foi-se para O Orfeão de Porto Onde ele esteve Durante Algum tempo Até começar A ter problemas De saúde Quando começou A ter problemas De saúde A uma determinada Altura Ligou-me E convidou-me Para Para o substituir Eu disse Ah Carlos Mas então Eu vou-te substituir Agora Tu achas Não, não Tu veias Tu me vais substituir Aqui Que eu já falei Com o presidente Do Orfeão Com o seu Plácio de Martins E o Orfeão de Porto Vai continuar Com o projeto O projeto Vai continuar Aqui E tu não O vais deixar cair Porque é em ti Que eu confio Para continuar o projeto Depois de pensar Disse Sim senhor Aceito E o projeto Continua de pé É isto O Carlos Lacerda Esse é o mesmo legado Que ele nos transmitiu A cumplicidade O amor Pelo próximo Pela poesia Pelo estar Pelo Partilhar Pelo interagir Até porque Ele era um homem Que teve uma vida Muito difícil Como acabei de ler Há pouco Mas lutou sempre Para alcançar Os seus objetivos Sem nunca ter aquela Despreocupado Sem aquela preocupação Da fama De ter Era a ver-se Completamente E isso notava-se Era a ver-se Por isso Na forma de estar dele Sim senhor E por isso É que ele nunca Publicava Nunca Ele não gostava Dos holofotes Gostava de estar Assim de braços cruzados Lá no canto dele A ver Observador Observar E é por isso Que hoje Temos aqui Este legado todo E que a maioria Das pessoas Não tinha conhecido Disse Precisamente Para esta despreocupação Sim senhor Mas mesmo aqueles amigos Mais próximos Não sabiam De nada disto Ele não Não exteriorizava Aquilo que fazia Com muita arte Isto sabe-se Pela minha curiosidade Perfeitamente Foi a minha curiosidade Que me levou a ver De pesquisa Em saber Sabíamos A apetição de falar Sobre isto Ou sobre aquilo Ele não dizia Rigorosamente Nada Ele escrevia Publicava E o que é certo É que temos aqui Poesia fantástica Com muita qualidade E que vale a pena E que vale a pena Vamos a mais um poema Vamos O que é que vamos ouvir Desta vez Amor Palavra Das palavras Isto aqui diz tudo Palavra das palavras O próprio título É um poema Amor Palavra das palavras Ai se nas palavras Eu pudesse falar E para as dizer Não tivesse Que eu te olhar Que eu te olhar Escreveria No teu virgem ventre Em quente desejo E sem dor A mais bela palavra Das palavras Amor Carlos Lacerda Ele era um pensador Um pensador Ele era um pensador Exatamente E era aquele tipo De pessoa Que quem não o conhecia Parecia que estava ali Uma figura austera Difícil acesso Urgente Digamos assim Não era nada disso Não Não era nada disso Aquela figura imponente Como dizia há pouco Que parece que assustava Não é? Tão Tão Parecia mesmo rígida As pessoas olhavam E diziam É antipático E depois ele tinha Aquele vozeirão Que estremecia tudo Porque ele era um bom Declamador de polícia E no entanto Estava ali dentro Uma sensibilidade Ali dentro Estava aquela O amor Aquela figura sensível Depois estava o amor Exato Depois muito culto Ele era uma pessoa culta De uma cultura E vivido Porque viveu muito Viveu muito Correio Lacerda viveu muito Na vida jornalística dele É porque ele esteve ligado Ao jornal de notícias Durante muitos anos Ele era a pessoa Do jornal de notícias A quem o jornal Incombia Quando fazia O grande prémio JTN Por exemplo A Volta a Portugal Que esteve entregue Ao jornal de notícias No tempo do Penso que era o Mário Ferreira O diretor da Volta a Portugal E isso tudo O Mário Lacerda Andava sempre à frente Porque ele ia negociar A partida das etapas E o final das etapas Ele ia negociar isso Mandatado pelo jornal Ele fazia essas coisas todas E muito mais Não é? É uma personalidade multifacetada E muito mais mesmo Porque Carlos Lacerda Também estava ligado Ao mundo do espetáculo E no fundo o fascinava Como apresentador Locutor No âmbito das variedades E desfiles de moda Bem como o teatro profissional Após o curso então Promovido pelo Teatro Experimental Do Porto Mas a sua paixão Pela escrita E locução Vingou sempre Da forma profissional Foi sempre Aquela vertente mais Que lhe tocava mais Mas ele esteve ligado A muitas coisas A sua passagem Durante oito anos Pelo mais antigo Programa de rádio Português A voz dos ridículos Um grande locutor De rádio Aquela voz É uma voz Radialista Uma voz poderosa E deu-lhe realmente Uma qualidade de postura E essa postura Provavelmente Também terá saído Do facto de ele ter sido Radialista Do mena Matos Era o mena Matos E a forma também De encarar Como dizia o Virgílio Há pouco E eu acho que era O mais importante É o companheirismo A amizade A interação entre as pessoas E por isso que é bom Desmistificar Carlos de Lacerda Era uma pessoa Humilde Era Muito humilde E quem o conhecesse Percebia que ele tinha Um efeito Agregador Ele gostava de agregar As pessoas E preocupava-se Quando um amigo Estivesse na mão de baixo Estivesse com problemas Ele chegava-se E saia aí É preciso alguma coisa E tal Portanto ele Era muito humanitário Sim Para quem Para quem não o conhecia Também é importante dizer Que não havia aqui Estatutos Não havia aqui O problema Sociocultural Não há aqui um Que está acima do outro Ele havia as pessoas todas De uma forma muito igual Embora Como dizíamos há pouco Muita gente olhava para ele E achava que ele era Aquele homem Ficava intimidade Ficava intimidade Agressivo E não era Ficava intimidade Sem sequer falar com ele E não era Eu tive a oportunidade De falar muitas vezes E achei sempre uma pessoa Humilde Muito Eu achava que ele era Um intelectual À minha beira E no entanto Conversava comigo Como se fosse Estivesse eu Ao mesmo nível que eu E acho que isso É muito importante Virgílio Pergunto-te O Carlos deixou Este legado De camaradagem Que falta A muita gente E tu Que tens uma tertúlia Que continuas Este projeto Como é que tu vês Esta sensibilidade Entre os amigos Na poesia? Precisamos de trabalhar mais? Não precisamos? Está tudo bem? Nós precisamos Para mim está Porque é preciso dizer-nos Para que as pessoas Saiam de casa e venham Que é bom É bom Faz bem Para mim está Porque está Digamos Está-me a correr Quando eu digo Está-me a correr Está a correr muito bem Ao Orfeão de Porto À tertúlia Da poesia à mesa Está a correr muito bem Tem que correr-te sempre Muito bem E todos os meses Temos sempre caras novas Mas para registar Não é? Seja lá pelo formato Seja pelas pessoas Seja lá pelo que for Temos sempre Umas largas dezenas De pessoas Naquela sala E temos um Respira-se ali Uma Uma cumplicidade Entre pessoas Mesmo quem chega Sente-se integrado Não As pessoas Gostam Sentem-se integrados A integração é rápida E gostam de voltar E isto é bom dizer Para que as pessoas Que às vezes Tenham um bocadinho De receio De integrar Uma nova tertúlia Ou de aparecer Porque não conhecem ninguém São bem-vindos Têm que vir Porque existe esta camaradagem Então essas coisas Desculpa-me Rogério É preciso ter o discurso adequado É preciso Falar a linguagem delas Porque elas Elas vêm Para um ambiente novo Muitas vezes Totalmente desconhecido É como falar Para uma criança Se nós falarmos Cada cemiela Estiver lá em baixo Agora se nós nos baixarmos Ou ajoelharmos E falarmos ao nível deles A coisa já muda de figura Já é diferente Não é? A finalidade das tertúlias poéticas É mesmo essa Unir as pessoas Independentemente Se vai declamar muito bem ou não O importante aqui é A partilha E o gosto também Pela poesia Ou que venha só ouvir Ou que venha só ouvir Há muitas pessoas Que vão só ouvir Dizem logo Eu não vou Eu venho cá Porque gosto de ouvir Mas sou incapaz de dizer E nós respeitamos isso Exato Mas estão lá Mês após mês Algumas delas Vêm todos os meses Para ouvir os outros Para ouvir a poesia Que se faz Dos Dos Poetas já desaparecidos Ou dos contemporâneos Para ouvir Para ouvir os músicos Que são muito importantes Nesta coisa A animação musical Nas tertúlias Estabelece muitas pontes Entre poemas E entre momentos São muito importantes Os músicos também E as pessoas gostam Deste ambiente Gostam de De partilhar Gostam do abraço Gostam de Sentem-se confortáveis E eu noto Sobretudo em pessoas Mais idosas É um bom pretexto Para sair de casa Há tertúlia no Orfeão Nós vamos lá Agora Sim, isso é muito importante mesmo Porque as pessoas Há muita Muita gente mesmo Que a partir do momento Que entra na reforma Parece que esquece Que a vida continua E as tertúlias É uma possibilidade Das pessoas saírem Conviverem Conhecerem novos amigos E não envelhecer Isso é verdade Não envelhecer Porque isto de envelhecer É uma palavra Apenas Eu costumo dizer Que o que envelhece É só o pelo O resto Não pode envelhecer As tertúlias São uma oportunidade De exercitar os neurônios Estarmos ativos Estarmos ativos Estarmos ativos Fica aqui o apelo Já agora Virgílio Quando é que acontecem Essas tertúlias Para que as pessoas Que nunca foram Apareçam No Orfeão do Porto No presente momento Como estamos no horário De verão Agora acontecem Sempre ao primeiro Sábado de cada mês De verão Às 20 horas Porque nós temos O jantar Que as pessoas Podem participar Ou não do mesmo É facultativo Nada é obrigatório Só se inscrevem Para nós sabermos Quanto mais ou menos O número de pessoas Que vamos ter a jantar Mas quase todos gostam De jantar Porque nesse momento Já se entra naquele ambiente Da tertúlia Da conversa De fazer o balanço Do mesmo Não é? Isso acontece Portanto no verão Às 20 horas Quando muda O horário Para o horário de inverno Passa a ser Da parte de tarde Às 13 Com início às 13 Normalmente vai até Às 17 17 e 30 Por aí Fica aqui o registro Um beijinho para o Olga Bessa Que diz que um orgulho Estarmos presentes A conviver com eles Nas tertúlias E a atenção que dava Ao musicanto Obrigada Carlos Lacerda Temos aqui connosco também Manuel Baixo Também deixou mensagem Olá gente boa Estou a ouvi-los Aida Viegas O António Pinheiro As pessoas vão-nos Deixando algumas mensagens Sinal de que realmente O Carlos Lacerda Está vivo Está sim senhor Vamos ouvir mais do poema Vamos O que é que vai ser desta vez Ele Também tinha outra Vertente Falando Da sua Pessoa Quando a coisa Não lhe agradava Ele Era irreverente Também Ele mostrava Crítico A sua parte De que não estava A gostar da coisa Este poema É um bocadinho isso O título é Algemado Não Quisera que o sonho Me abandonasse E o meu sentir E o meu sentir parasse Para que em nada Eu pensasse Mas Atormentas-me Passado Deixa-me Deixa-me ver o presente Não quero ficar ausento Num futuro diferente Não quero as lágrimas Das palavras ocas Ditas por carnudas bocas Numa cama fria Que deixaram a minha alma vazia Não Não quero Eu não quero ser Atormentado e algemado Por uma vida prometida Mas ferida Mas ferida Por já Com outro A teres vivida Algemaste-me Aliciaste-me Prometeste-me E na cama Adormeceste-me Para que? Para que Se foi tudo em vão Mas no presente Querendo um futuro diferente Mas algemado Não Caro Racerda Concordo com ele Algemado Não Não Estamos agora no 25 de Abril Queremos liberdade E queremos continuar Com esta liberdade toda E estamos aqui No Culturando À terça-feira Das 20 Às 21 Se quiser vir até Aqui ao estúdio E estar à conversa comigo É muito simples Um e-mail culturando2015 Arroba Guimel.com E agenda A sua entrevista Estamos a falar De Carlos Lacerda Temos aqui Dois amigos Em estúdio O Virgílio E o Rogério Para falarem Deste grande homem Que no percurso Impostou a sua voz Como locutor A documentários televisivos Cinematográficos E a spots publicitários Lecionando ética No marketing E frequentando A faculdade de psicologia Concluiu o terceiro ano Daria um bom psicólogo O que é que achas Virgílio? Um excelente psicólogo São os pensamentos Que ele deixou Que ele deixou E que eu recolhi Que são Imensos São às centenas Davam-lhe um livro Davam-lhe um livro Já fica aqui a sugestão Maravilhoso De um livro só de pensamentos Pensamentos dele Porque ele tem Ele tem Várias vertentes Era a poesia Que ele escrevia A poesia Depois tinha os pensamentos A que ele dava ao título Frases e conceitos Ele tinha isso registado No computador Tinha-se solto em papéis Tinha lá Numas páginazinhas Que ele tinha assim Umas subpáginas Tinha lá essas coisas Uma pessoa teve Arquivado tudo No computador dele Aqueles 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 estavam lá Publicado Mas totalmente Quase que desconhecido Digamos assim Não havia muita Não foi muito visto Nem a própria Tereza Tinha Não a Tereza Não tinha a noção Da riqueza Intelectual Em termos de escrita Que ele deixou Não é Que ele deixou Essas coisas escritas E a minha preocupação Foi E é Ainda hoje Eu também tenho os poemas todos A Alice Queiroz Em casa Recolhi-os todos Porque um dia Desde o Facebook Muda as regras Sim Podemos perder O conteúdo todo Apaga as páginas Fecha as páginas E tudo o que lá estava Foi-se É uma verdade Aquilo que nós achamos Que é um arquivo Pode não ser Pois é Exatamente Então o melhor É retirar tudo de lá Aquilo que nós achamos Que tem valor E guardar É um caos seguro Porque hoje à manhã Se for preciso Está devidamente Salvo e guardado Dá muito trabalho Dá São muitas horas Muitos dias De pesquisa São Mas no fim Uma pessoa faz Desinteressadamente E sente aquela Aquela sensação Não Olha está aqui Quando for preciso Imprime-se Publica-se Faz o que se entender Mas está aqui Não se perdeu Porque isso um dia É inevitável Isso vai acontecer Vai haver uma limpeza E essas coisas Que estão lá Não só do Cárcio da Cerda De imensos autores De imensas pessoas anónimas Que estão no anonimato Digamos assim O Cárcio da Cerda Não estaria no anonimato De maneira nenhuma Porque tinha a atividade dele A nível das tratúlias Da apresentação de livros Da declamação da poesia Toda a gente sabe Quem é o Cárcio da Cerda Nesse contexto No contexto da escrita Está muito pouco conhecido E é isso que nós queremos agora Trazer À espuma À espuma dos fios Digamos assim Exatamente E é isso que estamos aqui A fazer hoje no Culturando Estamos precisamente A dar a conhecer Carlos Lacerda Que impedido De continuar os estudos Devido aos inúmeros Exigentes compromissos Um homem que trabalhou Muito toda a vida E eram compromissos profissionais Que lhe ocupavam Bastante tempo Ainda abordou A formação De comerciais Para as áreas Da comunicação social Bancária E seguradora No entanto Virgílio Este facto De termos aqui Um homem Que trabalhou imenso Que homem era este Que queria fazer tudo E que nunca Publicou um livro Era um homem De um dinamismo Excepcional Dá para nós entendermos Porque é que ele Fez tanta coisa Não é? Era o homem Que fazia As coisas De uma forma Desinteressada Porque Sentia Que tinha muito A dar aos outros E não é estranho Nunca ninguém ter Sei lá Pressionado Para que ele Mostrasse Não A Tereza Dizia-lhe Muitas vezes Que ele Que deveria Publicar Era avesso Ele era avesso A isso Era avesso Ele estava À espera Que trabalhasse No sangue Aquilo Estava-lhe No sangue Ele não se cansava Porque fazia tudo Com gosto O espírito dele Chamava-o Para essas diversas Era como disseste Multifacetado Muito Porque para além disto Ele ainda foi Fundou e foi Diretor do jornal Portugal Económico A revista Portugal Local E da publicação cultural Mil Ideias Publicação sobre a história Das pequenas cidades Vilas e aldeias A sua oferta comercial Industrial E com De outras necessidades também Ou seja Hoje Cultiva-se na Na experiência Vivida Da poesia dele Mas ele foi Um homem De inspiração A vida inteira Daquilo que era O melhor viver Para ele Ele nunca parou Era a inspiração dele Era a vocação Era um homem De fazer amigos Para a vida Fazer amizades Muito bem Ele dava-se muito bem Dava-se muito bem Apresentou Apresentou Inúmeras vezes O Herman José A Florencia O Nicolau Brainer O Vitor O Tony de Matos Ele tem uma história curiosa Com o Tony de Matos Ele contava Muitas histórias E as histórias Dos bastidores E dessas coisas Todas Que se passavam No mundo de espetáculos Espetáculos Que ele ia apresentar Não é? Ele tem uma história Muito curiosa Que me fez refletir E que faz refletir E nós aprendemos muito A ouvir os outros Ele contou-me Que uma determinada Numa determinada ocasião Na régua Havia um espetáculo Com o Tony de Matos E então Se havia de chover Foi naquele dia Veio uma chuva diluviana A sala de espetáculos Na régua Aberta Para o público Estavam lá seis pessoas sentadas E houve alguém Que disse Olha, são seis pessoas Se calhar vamos anular isto Vamos cancelar E tal E diz ele Fiquei Estupefacto Com a reação Do Tony de Matos Estupefacto Não será bem o termo Ficou muito admirado Ficou com a sensibilidade Do artista Porque o Tony de Matos Virou-se para eles E para o Carlos Lacerda também Que ia apresentar o espetáculo E disse Nem que estivesse Só uma pessoa na sala Eu ia hoje cantar para ela Porque ela veio cá Exatamente Ela veio cá E eu aprendi Isso é extremamente importante Eu aprendi isso É uma grande lição Eu aprendi Nem que seja um Eu retive isso Portanto Quando vou para o Orfeão do Porto Eu não sei quantas pessoas lá vão estar Nem que esteja lá um Mas nem que esteja lá um Ele merece-me toda a consideração Ele fez o esforço de estar ali E eu vou lá estar com ele E são estas aprendizagens Que são importantes São as aprendizagens da vida Uma vez em Matosinhos Nas janelas de Fado Também chovia torrencialmente E estavam seis ou sete pessoas Então o que é que nós fizemos? Fizemos uma rodinha Pronto Uma tertuliazinha ali Mesa ali no meio Pronto Toda a gente participou Toda a gente ficou contentíssima Com o que se passou ali Foi mais intimista Um convívio de amigos Exatamente Mas foi Porque o Carlos Lacerda Na janela de Fado Durante muito tempo Tinha lá Uma tertulia Que era A rádio poeta Que ele fazia lá Este homem não parava Pois é Pois é Por isso que muitas das vezes Nós temos que dizer E temos que dizer aqui na rádio também As pessoas têm que perceber Que há tempo para tudo É preciso é querer realmente fazer Não é? Porque ele tinha E ele é um homem Que nos deixa realmente Um exemplo Um exemplo a seguir E as pessoas ouviam-no Ele ia, por exemplo Podessem estar imensas pessoas na sala E ele ia Para a presidência E a figura dele Realmente As pessoas olhavam e ficavam A figura imponente Ficavam assim E depois falavam Que tinham-lhe respeito E depois Tinha o dom da comunicação Ele tinha o dom da comunicação O dom da palavra Há que aprender com ele Vamos a mais um poema Para falarmos também um pouquinho Sobre o Virgílio Que também é escritor E também tem aqui algo a dizer Um bom escritor Queremos saber o que é Queremos saber o que é Que ele anda a fazer Não é? O que é que vamos ouvir, Rogério? Olha, há aqui um sobre o mar Cala-te, mar Não me queiras engolir Para me calar Cala-te Cala-te, mar Mar imponente Que destróis vidas Crias tempestades E trazes E trazes Também a bonança Cala-te Cala-te, mar Dá-me o silêncio Das tuas ondas Que me ensinam a amar E não venhas rugir para mim Anunciando o meu fim És belo mar Mas tenho medo De te enfrentar Caro Lacerda O respeito por algo grandioso Que é o mar E que neste momento Está a precisar de muito respeito Tem havido muita Morte Às vezes porque não se respeita Tanto Esta grandiosidade Que é o mar Estamos aqui no Culturando Mas agora vamos querer saber um pouco Sobre também quem é Virgílio Gonçalves Está aqui para falar de Carlos Lacerda Mas é também ele Escritor Virgílio Gonçalves É um escritor Nascido na freguesia de Carregosa Oliveira de Azeméis Residindo atualmente Em Canelas Vila Nova de Gaia O gosto pela leitura E pela escrita Vem desde os tempos De escola primária Graças à influência Dos seus professores E à consulta feita Através da Biblioteca Itinerante Da Gulbenkian E obras de diversos autores Nacionais e estrangeiros Gosta de ler diversos tipos de escrita Romance Poesia Conto E em termos de escrita Gosta de brincar Com as palavras Escrevendo uma vez ou outra Pequenos textos Com algumas metáforas Sátira à mistura Durante muitos anos Foi colaborador do jornal Correio de Azemais Frequenta com regularidade Diversas tertúlias culturais De âmbito diversos Participou na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Antologias Poetas de hoje Na antologia de contos Era uma vez O conto do poeta E na coetânea Poetas de hoje Cantam a saudade Do grupo Poesia da Beira-Rio Aveiro Em 2019 Publicou o seu primeiro livro O Sopro dos Ventos Alísios Livro de poesia Em 2020 Participou na coetânea de poesia E lendas lusogalaicas Caminhos da poesia Atualmente É o responsável Pela coordenação E apresentação Da tertúlia mensal Poesia à mesa No Orfeão do Porto Virgílio Este currículo já abaste Para quando Um próximo livro? Está a marinar Como eu costumo dizer A promessa do próximo livro Essa promessa já existe Há dois anos Porque quando foi Da homenagem À nossa saudosa Alice Queiroz Na Associação de Pais Da Serra da Orfe Na altura Eu Disse lá Que não gosto De filhos únicos Tinha que lhe dar Um irmão Só que Ele está Meio feito Meio por fazer Porque eu também Dou muito às pessoas E quando me pedem Alguma coisa Eu estou disponível Para as pessoas E Como por exemplo No caso do Lacerda E outros casos Semelhantes Porque eu tenho outros casos Não é só o Lacerda Tenho outras recolhas Feitas Que se vão perder Que se vão perder Se ninguém Guardar esses registros Mais cedo ou mais tarde Acabam por se perder Porque depois As pessoas Os herdeiros Os familiares Já não são tão interessados Ou porque Não têm essa sensibilidade Ou seja lá pelo que for Aquilo que há no esquecimento E acabou Mas o livro O livro está Está aí Está Está meio feito Se calhar no próximo ano Vamos ter livro novo Há que estar atento Se calhar no próximo ano Este livro O Sopro dos Ventos Alísios Ainda existe Para quem quiser ter Pouquinhos exemplares Já Graças a Deus Há uns vendidos Outros dados Ofrecidos Seja lá como for Mas já anda pelo mundo Esse livro já Houveram pessoas Que o levaram Para diversos destinos Eu posso dizer Que esse livro Está nos fins continentes Pode estar só um exemplar Mas está lá Alguém levou Vamos ouvir um poema De Virgílio Sim senhor Pode ser Rogério E como não me podia deixar de ser Este é para o novo livro Como não me podia deixar Já é uma novidade Este é para o novo livro Dadas as circunstâncias atuais Tinha que ser um poema de amor Não é? Fala-me com os teus olhos E sem proferir palavra alguma Deixa que os teus olhos se desnudem Trazendo até mim as tuas dúvidas Os teus anseios Os sonhos adiados As noites imprecisas Longas Agitadas Mal dormidas Nestes dias estranhos Longe de tudo De todos Sem despedidas Toca-me com os teus olhos E que o meu corpo Ao sentir o toque Desse teu olhar Num tempo De toques Proibidos Seja capaz De decifrar Toda a beleza Dos sentidos Que te povoam Um ser Profundos Escondidos Que te emocionam Agitam Impulsionam Que são a seiva Que corre em ti E te dão força necessário Para viver Lava-me com os teus olhos Que as lágrimas Que deles se soltam Nos contagiem Nos perfumem a alma Nos levem rumo ao desconhecido Sem temor Mantendo a calma Espalhando o amor Porque é na força do acreditar E eu acredito Que vamos avançar Rumo ao infinito Os teus olhos Dizem-me para não ter medo E é esse O nosso grande segredo Virgílio Virgílio O comentário Eu já choro Não é? Eu já choro Com a alergia do calor Virgílio O comentário A este poema Este poema É um bocadinho O sentido das pessoas Que falam com o olhar E que através do olhar São capazes de transmitir Aos outros Aquilo que lhes vai na alma Aquilo que sentem Então nós sentimos A necessidade de alguém Que nos fale com os olhos Que nos diga coisas Mesmo sem abrir Eu olho para a flor Olho para o Rogério Para outra pessoa qualquer E muitas das vezes As pessoas sem dizer nada Estão a dizer tanta coisa É preciso saber lê-las E é preciso ter sensibilidade Também, não é? É preciso saber lê-las E para ser poeta Existe Tem que haver Algumas coisas Que nos Nós percebemos Que nos constiga De certa forma Percebemos Pelo olhar Pela maneira de estar Pelo brilho dos olhos Seja lá pelo que for Até pela linguagem corporal Nós percebemos Que aquela pessoa Ou está bem Ou não está bem Por isso é que nós dizemos A miúde Tu estás bem Estás-te a sentir bem Ou percebemos Que a pessoa Que está num estado De euforia Que está de bem com a vida Nós percebemos disso Os olhos São uma parte São uma parte Dessa mensagem Transmitem-nos isso Nós olharmos os olhos Percebemos Muitas das vezes Sem dizer nada Percebemos muita coisa Estamos na reta final Não é? Já estamos quase Quase a terminar Isto O tempo voa Não é? E eu já choro Já me puderam a chorar O calor é tanto aqui dentro Que eu já estou mesmo Literalmente a chorar Mas antes E agora é que sempre Mesmo muito rápido Nestes minutinhos Virgílio E projetos futuros Que existam por aí Olha O próximo Vai começar Uma nova tertúlia Fui convidado Para ir Para Para Coordenar Uma tertúlia Que vai começar Na Casa dos Estranhos Montanos E Alto Odoriense No Porto Na Rua de Costa Cabral Vai começar Todas as sextas Todas as segundas Sextas-feiras de cada mês Entre as 15 e as 17 horas É um projeto da casa Ter a cultura Dentro de portas E Estive lá Estive lá A falar com a direção Com as pessoas Que estão à frente disso E aceitei o convite Que me foi lançado E esse é um dos projetos Portanto Eu já tenho pouco Ainda é mais esse Não é Mas enfim É por uma boa causa Como se costuma dizer Acabar o livro Também é um dos meus projetos E antes destes projetos todos Viver para depois contar E já não é assim Tão pouco quanto isso Viver primeiro contar depois Exato Escrever depois Sucesso Obrigada Muito obrigada Obrigada por teres vindo Até ao Culturante Para falar também De Carlos Lacerda Que eu relembro aqui No dia 4 de maio Arfeão do Porto 16 horas Para o lançamento Rogério Despedidas Despedidas Lá para casa Tive todo o gosto Em estar aqui Aliás Não é a primeira vez Que eu aqui estou E Pouco mais Tenho a acrescentar E é sempre muito bom Ouvir o Rogério De Clamar Sempre muito bom É uma mais-valia E é tão bom Que nós vamos terminar Com ele Não é? É com o poema Vamos terminar este programa Precisamente com um poema Na voz do Rogério Um poema de Carlos Lacerda E eu aproveito E despeço-me também Para lá para casa Sejam todos Sobretudo felizes Eu fico por aqui Neste Culturando Volto na próxima semana Para mais um programa E trago mais novidades culturais É sempre muito bom Falar de poesia E neste caso Não se esqueça No dia 4 de maio No Arfeão do Porto Pelas 16 horas Apareçam E venham fazer a festa Do Carlos Lacerda E venham ter O livro dele Na vossa mão Fiquem bem E fiquem com um poema De Carlos Lacerda Na voz de Rogério Barbosa O Carlos também tinha momentos de tristeza Como todos nós Eu vou ler um poema Que tem um certo ar de nostalgia Cama fria e vazia Aqui sentado nesta pedra fria Acalentando o meu sonho Em não voltar a uma cama fria De esperanças desfeitas E não sentir na escuridão Daquele quarto o teu olhar abastecendo E dizer que me rejeitas E que só me espreitas A me dronta-me esse olhar A penetrar aquele escuro Em que nele me deitei E sem te ver Ou só por te ver Por ti esperarei Maldito desejo De te abraçar De te beijar E em ti entrar Desejo louco E esgotado Num sonho A sonhar Mas ninguém revelar Que neste sonho Te cria à noite E de dia Na minha cama fria E vazia Carlos Lacerda E aí Música 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 Tchau, tchau.